Aula de arroto de novo. Aula de arroto. É aula de arroto. Marroto, faltou você. Aí é o marroto. Eita! Olha o irmão, olha o irmão. Olha o irmão aí, ó. Olha o irmão. Sushi e sashimi. Olha lá, ó. Vai, Bob. Vai, Bob. Vai, Bob. Vamos fazer o trato. Vamos fazer o trato. Vamos fazer o trato. Qual? Eu vou tomar um cowboy, velho. É fraco. Não, já é. Vai abrir as porteiras do chiqueiro. Do chiqueiro. Ai, é o Dudu. Yuki na roto. Aí é chique. É Gaia! Chega, né? Chega. Ah, foi fora. Ah, um pouco mais. Nossa. Lembrei da Marcela, velho. Botei igual ela. Eita! Agora é vivante. Vamos dar um rato aqui. Vamos dar um dedo no rato. Xoxi, xoxi, xoxi. Isso é muito fraco. Não me faz rir que eu fiquei talada. Ah, não sai! Não sai mais. Não sai mais. Não sai mais. Não sai mais. Vai sair uma salsicha. Uma salsicha jogando. Defensos especiales. A salsicha boa. Suspende! 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 Suspende a pinga! Suspende a pinga! Suspende! Suspende! Ainda bem que não foi o Chivas. Caralho! Deixa eu fazer um vomital. Escondendo o ombro. Agora, agora! Ayole! FICALER UUM! FICALER É FICALER Nãodevia. Nãoienda o pode. Depois da pequena o fogo. Tá bom comer um cachorro? Não ねgui. FICALER 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 Da um pause. A roda ali no couro, aí, ó.